Vai ser um desafio arrumar isso aqui, veja só, a roda traseira tá bem pra fora. Fala galera, Henrique Carvalho aqui trazendo mais um episódio pra vocês do nosso projeto desbravador, esse super carro que estou construindo a fibra de vidro e o mais legal que ele tá sendo construído à mão. Nesse episódio tem muita coisa da hora, vou mostrar pra vocês uma técnica que eu estou fazendo, não sei se eu posso dizer se é uma técnica, se os funilheiros usam, eu não sei, mas eu tô fazendo aqui, é bem legal, é bem interessante pra você ver. Se você quer assistir, fica até o final e se não é inscrito, se inscreva, pode ativar todas as notificações pra você receber mais vídeos da série desse super carro. Então, bora pro vídeo! Tá bem afundado, olha só, isso aqui tá errado, o offset da roda tá errado por conta da carroceria. Tá muito afundado essa parte, olha só. Não tá querendo colocar muita massa aqui não, eu tava pensando em cortar, puxar, não sei o que eu vou fazer ainda, ainda tô pensando. É difícil, dá pra ver até por aqui pela entrada de ar, ó. Tem uma curvatura afundada aqui. A parte da frente ficou legal. Olha só, fiz ali o vinco certinho. Deu tudo certo. Mas essa lateral aqui tá muito afundada. O outro lado do carro tem que tá legal, não tá tão afundado assim. Olha só. Mas tá meio apagado. A gente vai ter que fazer uns vincos aqui. Tá muito estranha essa lateral traseira do carro. Então, vai ser um desafio fazer isso aqui. Como eu falei, eu não sei o que vamos fazer. Mas fica ligado aí, vamos ver o que vai sair disso, qual vai ser a ideia, o que vamos desinventar pra corrigir esse problema. Fiz um negócio aqui bem bruto. Usando aqui resina, manta de fibra de vidro, um pouquinho de massa pra dar aquela liga. Olha só. Muito bruto. Por aqui, ó. Tô conseguindo chacoalhar o carro inteiro. Tá bem ligado aqui com a carroceria, com fibra. A ideia disso aqui era puxar isso tudo. Mas olha só. Tem mais ou menos aqui uns três dedos afundados, como eu mostrei. E essa massa que eu fiz aqui, essa liga aqui com resina, tá alinhado com o pneu, deixando tudo certo. Agora, a ideia é repuxar essa carroceria lateral pra fora. Eu pensei aqui em cortar essa lateral, trazendo a placa de fibra pra fora. Mas não ia ficar legal. Eu pensei em colocar mais massa pra alinhar isso aqui, mas ia ficar um trabalho muito ruim, cara. Não é legal fazer isso, usar muita massa. Então aqui eu vou modelar isso aqui com espuma expansiva. Vou aplicar espuma aqui pra gente fazer uma modelagem aqui da lateral desse paralama traseiro. Eu acho que assim vai dar certo. Então a gente vai fazer isso agora. Vamos ver como vai ficar isso aí. Legal. É, pessoal. Com essa técnica aqui, dá pra fazer body kit, aqueles fenders, aquelas coisas lá de Liberty Walk, aqueles carros de drift. O pessoal usa muito isso aqui nas brindas, espuma expansiva. A de spray não é muito recomendável porque olha o que aconteceu. Matou essa parte aqui. A gente jogou spray, aconteceu que caiu. Eu peguei e coloquei. Não é legal. É bom usar aquela outra que eu uso, que é a bicomponente A e B. Quando você mistura os dois componentes, elas ficam uma mistura mais rica, fica algo mais rígido, porque essa aqui é um pouco porosa. Eu coloquei aqui essa de spray mesmo porque eu não preciso de muita quantidade, mas se for fazer algo maior, com aqueles fenders grandes, aqueles body kits gigantes, então é bom usar o componente A e B. Então vai ficar legal. É dessa forma que eles fazem, porque é fácil de modelar só. Você vai cortando, depois você vai lixando, você vai chegando. Aí joga aqui, laminação em cima, com resina, manta e passa massa, fica aquele fender bem bonito mesmo. Então a espuma é ideal para fazer essa customização. Então, ó, tá bem duro. Fibra de vidro. Não tinha como puxar essa parede aqui, porque tava desnivelado. E essa foi a única forma que eu consegui fazer. Então tem espuma aqui. A espuma foi para economizar massa, para a gente não jogar bastante massa. Agora é só passar uma camadinha fina aqui por cima. E essa parte tá pronta. Então bora para a mágica. E aí A espuma foi para a mágica. A espuma foi para a mágica. É pessoal, dá gosto de ver. Olha só. Taqueamento perfeito usando o taco grande. Porque ele consegue nivelar a superfície sem deixar ondulações ou afundado. Já estamos conseguindo deixar o paralama aqui alinhado com a roda. Olha só. Bonito. O Lucas já tá lixando ali, me ajudando. Uma hora eu lixo, uma hora eu passo massa. Ele me ajuda a lixar. A gente vai revezando, porque a parte é bem grande. Isso aqui tem que ficar muito bem lixado. Aí terminando de lixar a massa plástica aqui, a gente vai passar a poliéster. Que é uma massinha mais fina para tirar as imperfeições. Para deixar isso aqui certinho. Tinha um vinco aqui muito feio. Nada a ver. Então a gente apagou ele. Ele já tá nivelando. Depois vai ter um vinco aqui na roda. Vai ficar show de bola isso aqui, cara. Muito bom. Ô Lucas, você tem alguma ideia aí para ajudar no carro, Luquinha? Hã? Ou você não sabe de nada? Você só vem aqui passear, né cara? Você tá sumido? Você engordou? Ah, é o porte dele assim, emagreceu. Ah, é o porte dele. Terminando de lixar, olha só. Lixa 80, taco grande para deixar tudo nivelado. Como eu falei, não tem muita massa. Olha só, fibra aparecendo aqui, ó. Fibra. Fibra aqui, fibra ali. É porque o nivelamento já tá ficando certo. Onde tem massa aqui, ó. É porque tá mais fundo mesmo. Aí vai um pouquinho mais de massa. Mas não foi tanto assim. Olha só, a fibra já começou a aparecer. Terminado de dar o acabamento aqui nesse arco aqui do vinco, como eu falei. Para a gente aplicar o primer nessa parte. Depois tem a traseira aqui e um pouquinho da frente ali. Mas é coisa bem rápida. O que tava terrível é essa área do carro aqui. Tava muito ruim. Mas estamos chegando lá. Terminei aqui. Então, de lixar. Ó. Ficou bonito, hein? O vinco, hein? Circunferência da roda ali, perfeito. Já tá no jeito para receber o primer PU. Para a gente deixar essa peça já bonita, cara. Assim tá feio de mostrar. Mas na hora que tiver o primer, vai ficar top, hein? Então, esse lado aqui tá pronto. Ficou certinho. Deu bastante trabalho. Apesar de ter usado uma técnica mais fácil. Eu não quis usar muita massa. Não ia fazer uma placa gigante de massa. Então, é muito custo. É peso para o carro. É... Facilita a trinca depois. Então, isso aqui já tem fibra. É uma camada bem fininha só de massa. Olha só a fibra aparecendo. Como eu mostrei. Eu errei. Foi no começo do projeto do esbravador. Quando eu tava fazendo as placas de fibra. Porque isso aqui segue um projeto. E mesmo seguindo o projeto, eu quis sair um pouco da linha. Fazer make no livro. A gente teve que mudar a design também do carro. Por questão de direitos autorais. Porque eu vim seguindo uma linha desse carro. Era para ser um aventador Lamborghini. Só que a gente mudou o desenho para não ser mais uma réplica. Porque a gente queria ter uma réplica de uma Lamborghini. Mas mudamos de ideia. Então, deu problema nessa parte de mudar o projeto. Porque o projeto seguia aquela linha. A gente mudou. Deu tudo errado. Aí eu já mudei meus projetos tudo. Não segue nenhuma réplica mais. É tudo assim. A gente modificou muita coisa. A gente registrou esse projeto. Então, essa mudança gerou muito problema. E eu tô curtindo isso agora. Olha só. Agora sim. Ficou certinho. E para quem quiser projeto. Tem o meu site. ricarvalho.com Tá aqui na descrição. Para você saber mais. Se quiser construir um projeto seu também. Lá tem tudo. Seguindo a sua linha. Tem meu WhatsApp para você me chamar. Então, isso aí. Do outro lado já tá no jeito também. Para receber a massa. Fazer modelagem. Eu fiz umas ranhuras do outro lado. Para a massa se ligar à fibra. Porque a gente jogar a massa em cima do Prime. Vai desplacar. Não fica legal. Então, essas ranhuras. A massa liga na fibra. E dá aquele ligamento único. E fica legal. Bora jogar o Prime então. Gente, olha ali agora. Alguém tá me enxergando? Nem vai enxergar até o meu celular. Mas são seis e meia. Deixa eu falar. São seis e meia. A gente que agarrado. Correndo para soltar vídeo. O que acontece? Acaba a energia. E o Henrique de imediato. Liga a lanterna. Liga a lanterna. Esse cara não para, gente. Massa catalisada na mão. Tem que passar ali. Mais independente. Ele é muito indicado. Não cabe não. Muito indicado. E esse é o like que ele merece. Aqui. Tá passando aqui. Mas é por causa da chuva, né? Não cabe assim do nada não. Mentira. Cabe assim. Cabe do nada sim. Do nada. Então, vamos falar que a energia é culpada de uns 50% de atrás de vídeo. Mas hoje tá dando tudo ruim, gente. Eu fui comprar uma fita para o Henrique ali de funileiro. Quem enxergar a fita aí, comenta. Fita branca. Para que é isso? Não tinha a amarela que a gente está acostumado a usar. Verde, né? É, mas a gente está acostumado a usar o amarelo, né? Não tinha. Só tinha branca. Mas o trabalho não para. O Lucas aqui agora é... Qual que é o nome disso, Henrique? Não termina. Literalmente. Não termina. O abadá aqui dá pra ver, normal. É muito difícil. Vambora, né, Felipe? É isso aí, pessoal. Olha o primer aplicado. Essa saia lateral que a gente não vai jogar primer ainda, porque ali precisa fazer alguns detalhes, algumas coisinhas. Então, tem primer daqui pra cima. Porque essa saia a gente vai ter que laminar, fazer algo mais bruto. Porque é lugar que bate, é lugar que está exposto ali a acidente. Senão vai trincar tudo depois. Então, é melhor fazer uma coisa mais bruta ali. É isso aí, pessoal. Consegui, então, jogar o primer aqui. Deu outra cara pra lateral do carro. Ficou muito incrível isso aqui. Cara, ficou muito da hora. A gente não tem noção quando a gente joga um fundo preparador de pintura. Mostra todos ali os defeitos. Mostra o detalhe que você fez. Por falar em defeito, olha só. Tem uma coisa aqui, eu não sei se ficou legal ou não. Mas é coisa mínima, coisa fácil de arrumar. Aqui é a lateral do paralama. Ó, ficou bonito. Show. Essa parte aqui que estava fundada, ó. Ficou legal. Mas aqui em cima deu um, sei lá, um vinco aqui. Não sei se posso dizer um vinco. Como se fosse um amassado pra fora, ó. Olha só. Acho que eu vou ter que lixar mais essa parte aqui. Deixar mais arredondado. Porque na hora que está na massa, a gente quase não percebe. Jogando o primer, ó. Apareceu. Mas isso aqui a gente arruma. O vinco aqui do circunferência deu certo. Fiz uma espécie aqui de emenda pra peça. Fiz um risco. Então a lateral do carro ficou dessa forma. Ficou muito legal. Estamos perto da pintura. Agora é fazer esse processo do outro lado. Arrumar essas coisinhas mínimas. Pra gente fazer o controle do lixamento. Alguns vinco acabam sumindo quando a gente joga o primer. Mas depois tem mais lixamento. Depois vem a pintura. Já começa a ficar tudo vivo. O carro já começa a ganhar a sua forma. Então é isso aí. Se você quiser me seguir no Instagram, não perca a oportunidade. Tem muita coisa da hora lá. Informações durante a semana do Desbravador e outros projetos. Está aparecendo um canto da tela. Henrique Carvalho H. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu! Eu vou ficando por aqui.